O nosso cotidiano, contrafaço, não há começo, vai lá Seja o que fui no passado, com quem hoje me to De um barraco, três por três, não vou demorar três É mais que o treco foi pegado, vou por vez Qual era o meu madeiro, sei que vou te dizer Cata xefada, feira, pra morrer O nosso cotidiano, contrafaço, não vou demorar três O menor, prazo, gosto, mas vou de uma nova Terceira, eu tenho vários pacotes, mas minha vida é assim O outro, o outro, o outro, eu aprendi assim Perdoe, eu tive outras coisas, tenho tempo pra eu ver Para levar, tá ligado, mas bom pro meu hotel A boa ação é saber que não, eu tô com o meu Saindo um pouco de velho, então simpatia Eu vejo crise, vale mais do que minha família Vem cima, vem cima, chora A mais forte é o que eu vou pra É do outro lado Bota, 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 bota E aí, ó, nós vamos jogar, até a noite sair, quando varem lá, com uma velha de pé aqui, nós vamos pra guerra. E aí, ó, nós vamos jogar, até a noite sair, quando varem lá, com uma velha de pé aqui, nós vamos pra guerra. Nós vamos pra guerra, até o tempo preparado, não vou ficar feliz, mas nós tá de gelosão, que é de ver assim, na condição que gostei, sempre novinho ao mesmo, com uma velha de pé aqui, nós vamos jogar, até a noite sair, quando varem lá, com uma velha de pé aqui, nós vamos pra guerra. E aí, ó, nós vamos pra guerra, até o tempo que eu paro, com uma velha de pé aqui, nós vamos pra guerra. E aí, ó, nós vamos pra guerra, até o tempo que eu paro, um? O que é o meu Deus?